Bom trabalho! Após a morte do camarada, Milhaes viu-se sozinho na sua trincheira, apenas munido da sua arma, uma ametelhadora Loas. Enfeitarou sozinho as colunas de alemães que atravessavam no seu caminho, o que em último caso permitiu a retirada de vários soldados portugueses e boletos. Mesmo os dois já? Me fizeram três invasões. E aguentou as três invasões? As invasões? Ainda é que eu ia me ter, enquanto ele tinha algum e matava-lhe todo. Ah, sim? Que ele abrigo-se ao feito, só um de plaza no dia que virá a ser. Milhaes continuou a sua retirada, e pelo caminho encontrou um oficial escorcês. Ficou surpreendido por serem apenas um homem a fazer há tantos dias de fogo contra os alemães. Depois de deixar o oficial escorcês com tropas da sua nacionalidade, faz caminho para procurar os seus camaradas. Durante esse, salva uma criança no meio das ruínas. Quando regressa às linhas, fica a saber que existe o relatório promenorizado